O Zezé de Camargo, ele tinha dado uma entrevista e ele falou assim, é, meus filhos, agora que eu vou ter o quarto filho, os meus filhos, ele deu essa entrevista, dando, fazendo uma brincadeira sobre pensão e o Igor não gostou, o Igor não gostou. O Zezé disse que, ó, meus filhos brincaram que agora, porque eu tenho a Vanessa, a Camila e o Igor, os meus filhos brincaram que agora que vão ter mais um irmãozinho, é bom eu trabalhar muito mais, isso o Zezé falando, tá, pra aumentar o valor da herança, pra quando eu parti, não ter tanta briga pela minha herança. Isso foi uma declaração do Zezé de Camargo. No entanto, o Igor declarou que não é nada disso não, que isso nunca saiu dele, que, aliás, ele cuida e ainda cuidou muito tempo das finanças do Zezé, ó, tá aí, e que ele também foi um grande incentivador pra que o Zezé descanse, pra que o Zezé curta a vida, pra que o Zezé viaje. Então ele falou isso, não é verdade, não. O Zezé dizendo, é, meus filhos até falaram pra eu trabalhar mais, pra aumentar a herança, o Igor falou isso, não é verdade. Não existe isso. Eu sempre incentivei o meu pai, porque ele já trabalhou demais, eu sempre incentivei o meu pai a descansar mais, a curtir mais a vida, a aproveitar o dinheiro que ele conquistou com o suor do trabalho, e não trabalhar mais pra agora aumentar a herança. O Zezé também vive dando umas bolinhas fora, hein, Zezé? Sabe, porque pro Igor isso não foi uma brincadeira, isso não foi engraçado. Eu entendo o que o Igor quis dizer. Eu entendo, ó, tá aí, a Camila, a Vanessa e o Igor. E agora que a gente sabe, obviamente, a Graciele tá grávida, e vai ter o quarto filho aí do Zezé. E a gente sabe de todas as confusões também, envolvendo desde aquela página fake, das acusações feitas que aquela página teria sido criada pela própria Graciele. A gente sabe que não existe uma harmonia na família Camargo, e já faz tempo. Da própria briga do Igor com o pai, da esposa do Igor, que foi muito atacada pela Graciele. Então a gente sabe que de um bom tempo pra cá, já não existe esse carinho, esse respeito dentro da família Camargo. Então, essa última declaração do Zezé não caiu bem. Pro Igor, não foi engraçado e não foi divertido. E eu entendo o que o Igor tá falando. Pra ele, não teve graça nenhuma disso. Graça nenhuma, ó. E a gente tem o VT disso. Saiu lá no balanço. Vamos assistir, ó. Pai, já que, ó, você fez mais um filho pra dividir a herança, dá um jeito de voltar a trabalhar e de aumentar o patrimônio. Porque na hora que você for, a briga não vai ser tão grande. Essa declaração foi do Zezé, dizendo que isso aconteceu. E o Igor diz que não aconteceu. Vamos ver a matéria? Bora lá, Leozinho. Oi? Ah, deixa eu ver, deixa eu ver aqui, ó. Do Igor, ó. Já respondi a alguns canais, mas quero reforçar. Jamais faria esse tipo de comentário. Nem de brincadeira, diz o Igor, ó. Filhos, vírgula, eu não falei isso em nenhum momento. Até porque trabalho e se eu puder escolher, eu quero os meus pais vivendo para sempre. Pode perguntar pra ele. Foi o Igor que falou, eu sou o financeiro dele. Eu sou o primeiro a falar pra ele aproveitar o dinheiro que ele conquistou duramente na vida e curtir e trabalhar menos. Tá vendo como ele não gostou? Tem a matéria, Leozinho? Vamos ver. O Zezé de Camargo, o Igor, não achou graça nenhuma na brincadeira que o pai fez quando disse que os filhos ficaram preocupados com a herança, que agora vai ser dividida com o bebê que Graciela tá esperando. E rebateu a declaração do pai. Eu falei que era brincadeira. Eu falei que era brincadeira. Ele falou então de brincadeira, mas como a gente fala, às vezes nas brincadeiras você pode falar as maiores verdades. É verdade. Ó, ele rebateu o Igor. Ele falou o seguinte, porque o Zezé tinha dito assim, é que os filhos viraram pra ele e falaram, pai, já que você fez mais um filho pra dividir a herança, dá um jeito de aumentar o patrimônio aí, porque na hora que for dividir, né, a briga não vai ser tão grande. Os filhos mandaram ele trabalhar mais pra ganhar mais dinheiro. Olha isso, é o que o Zezé falou. Aí o Igor disse que ele, pelo menos, dos filhos não falou. Se as outras irmãs falaram, ele não sabe. E é isso, toda brincadeira, isso eu já tinha falado. Eu acho que a maioria das brincadeiras tem sempre um fundinho de verdade. Mas quando o Zezé fala isso, não tem esse tom de brincadeira. Será que no íntimo o Zezé também pensa assim? É, agora eu vou ter mais um filho, é briga por herança. Mas eu acho que o Igor tá corretíssimo. Corretíssimo. Ele fala, filhos, vírgula, eu não falei isso, eu não brinquei com isso. E muito pelo contrário, sempre incentivei os meus pais a curtirem e aproveitarem a vida, já que vem de um dinheiro conquistado duramente com o trabalho.